Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca. Levanta-te, e fica aqui no meio. Ele se levantou, e ficou de pé. Disse-lhes Jesus. Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da Salvação 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 Salvação